E aí, rapaziada, beleza? Bom, galera, mano, o WhatsApp caíram, rapaziada, que noideira, né, mano? O WhatsApp, o Instagram e o Facebook caíram, rapaziada, eu nem sabia que tinha caído, mano. Mano, eu confesso pra vocês que eu fiquei umas meia hora tentando arrumar o aparelho da NET, que eu fiquei mexendo o aparelho da NET, que eu fiquei mexendo em tudo pra ver se voltava. Eu não sabia que tinha caído, né, rapaziada? Eu só sabia que tava estranho. E eu falei, mano, eu vou tentar arrumar, não é possível que a NET caiu. Eu paguei a NET, mano, não é possível que não tá voltando a NET. Mano, eu vou lá estar estranhos comigo que tinha caído os aplicativos aí. E, mano, é muito estranho, né, família, quando caem os aplicativos assim, principalmente no WhatsApp, a gente percebe o quanto a gente é necessitado no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, é na hora que cai que a gente percebe o quanto a gente é viciado nesses três aplicativos aí, que eu considero ainda os três melhores aplicativos aí no mundo, né, pra gente mexer. E quando esses aplicativos caem, a gente fica perdido, né, mano? Eu não sei saber pra onde ir. Mas tá tranquilo, família, vamos ter a volta aí. Espero que tenha sido certo aí, né? E a galera tá caindo, tá se batendo lá no Twitter. O Twitter tá bombando nesse momento. E é isso, família, vamos firmar. E, mano, é muito bizarro, né, mano? O quanto a gente precisa no WhatsApp, o quanto a gente é viciado no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. E, mano, parece que nem dá pra viver assim, né, mano? Parece que a gente fica perdido, tem que saber pra onde ir, tem que saber pra onde vai. É muito estranho quando cai, né? É muito estranho mesmo. Mas, tranquilo, vai dar pelo certo. Vamos esperar voltar aí. E é isso, né, família? Vamos que vamos. Nós, 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 estamos juntos. Obrigada aí pela presença, beleza? E comenta aí, o seu WhatsApp também caiu? O seu WhatsApp, o seu Facebook, também caiu antes, também tá fora já? Comenta aí, eu quero saber de você. E é nóis. Até o próximo vídeo. Nunca se esqueça de todos os dias, pode ser melhor, beleza? É muito ruim viver sem o WhatsApp, mas estamos juntos, vamos que vamos. E é nóis, família. Valeu. Fui.